Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E vamos ser free, 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 free Here comes the corner winds and the change in tide We both drop them sails and get inside When will the weather ever let us go? I guess we'll have to wait until the train winds blow And we'll be free, free We should make you happy And youур He'll be free E aí Carpeto, tudo tranquilo? Tudo ok, agora tá tudo ok, mas ontem à noite foi um perrengue, né? E a galera, tudo? Rapaz, a galera tava bem, mas tinha um certo gol de teimoso pra caramba, hein? O que, rapaz? Tava perdido o maluco com o GPS dele. Teimoso, teimoso. Tava de Jameson, é um teimoso. Deu vontade de fazer o que com ele? Tava de umas lambadas no campo dele pra ele acabar com essa teimosice dele. Já não vi aquela hora de tu explotear com ele aí, cara. Perdi a cabeça com ele. Que tu falou, rapaz? Tava uma peiada nele, deixava amarrado aí no meio. Deixava uma peiada pras cobras com ele aí. Pensou que fosse o Fábio? Fábio mandava ele pra longe, não mandava? Deus te diga. Da hora que vem, traz o Fábio, então. Pior que é. Vou trazer ele de presente pro Jameson. Manda um recado pro Jameson. Jameson, esquece o GPS, pelo amor de Deus. Nós assistindo a Dam going to work... Puta gente que vem lá com o registro. Vaicio queül. Mas é muito bom. Logo é, Sidon. 2, queremos ver. Usted! requires de ver aquiports,